O atacante Lucas Braga está em arrastadas conversas para renovar com Santos. Segundo a Gazeta Esportiva, as conversas entre as partes não avançaram nas últimas semanas. Ainda de acordo com a reportagem, Lucas Braga ganha um dos salários mais baixos do atual elenco e os vencimentos mensais são os mesmos desde quando ele voltou de empréstimo do Luverdense. A situação do jogador no clube paulista fez despertar o antigo interesse que o coxa nutre para conta com seu jogador em seu elenco. Segundo o jornalista Rogerio Scarioni, do tradicional canal de torcedores do Coritiba, Coxa Nautas, o Vedão monitora a situação do jogador. A contratação tem o objetivo de reforçar a linha ofensiva titular coxa branca. Em outubro de 2020, o Coritiba assondou a situação do jogador que na época também tinha indefinições quanto à permanência no Santos. Agora, com a mesma situação indefinida, o cenário apresentou um passe, pois o staff do jogador considerou baixa a oferta proposta pelo clube. O Coritiba monitoria a situação do atacante Lucas Braga, de 24 anos, que tem situação contratual indefinida no Santos. Reforço para chegar e ser titular. O contrato do jogador com o Santos vai até 31 de maio de 2022 e seu representante tenta uma valorização. O Santos oferece um aumento insatisfatório na base salarial, com possibilidade de incremento por metas alcançadas. O staff de Lucas Braga entende que o atleta, já titular, não precisa mais provar sua utilidade. O salário do Lucas Braga, atualmente é de cerca de 40 mil reais. O Santos já sinalizou que não tem intenção em reajustar em uma renovação de contrato. Um fato que pode facilitar conversas com o coxa, é que o empresário do jogador é o Miguel Kaluf, que tem bom trânsito no Coritiba.